Eita, de volta ao canal FIFA Trade Channel, mais um vídeo pra vocês aqui de FIFA 20 Ultimate Team Pessoal, atenção, dica rápida, rápida mesmo, tá? Você que tem mais de um milhão de coins vai ser bom pra você, tá? Ó, olha só, eu vou mostrar pra vocês, eu tenho uma lista aqui, eu vou passar um a um, não vou fazer aqui, tá? No horário que a gente tá gravando, eu quero gravar o quanto antes pra vocês, vocês pegarem pelo menos a lista aí Pessoal, cuidado, tá? São itens que tem mais de 13 mil coins cada carta, tá? Mais de 13, tem umas que é 20, tem umas que são 30 mil coins, cautela sempre, tá? É pra quem tem conhecimento de mercado já, e pra quem tem bastante coins, não se apega a coins Você pode errar algum lançamento, você pode comprar uma carta errada Eu vou falar pra vocês, eu fiz mais de 100 mil coins, 120 mil coins nessas cartas aqui Vou até atualizar mais os que eu tenho mais pra vender lá Ó, Ederson é uma delas, tá? Eu vou te falar um monte de carta aqui, tá? Assim, overall de 86, 87, 88, tem até algumas de 89 ali Vou ver se eu coloco aqui na lista também pra vocês Que é o que vai tá saindo muito nesta quarta-feira Legal, pode ser que elas aumentem o preço de quinta-feira? Pode ser, pode ser, pode ser que aumente bem o preço quinta-feira Porém, 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 eu não vou falar pra você investir Se você já conhece o mercado, eu vou falar os nomes das cartas aqui Eu vou falar quais são os itens Se você já conhece o mercado, tem aquela expertise Então você vai conseguir fazer investimento Você vai comprar na sua plataforma pra investimento Se você não consegue, comprou, vendeu, comprou, vendeu Por quê? Cartas como essa daqui, a tarde, você encontra por 15, 14, até 9, 8 mil coins Você consegue encontrar essa carta aqui Eu vendi várias, várias Eu tive que liberar, vocês podem ver que eu tô no limite aqui, ó 99, tá? Isso porque eu liberei uma outra aqui pra vender mais que eu tenho lá, tá? E já tenho lançadas mais, eu quero vender por 22 Com certeza, nessa quarta eu consigo vender Atenção, vai sair muito a partir das 11 horas até as 4 horas da tarde Às 11 horas da manhã, às 16 horas 3 e meia, 4 horas ali Mais que isso, já vai oscilar muito o valor Você não vai conseguir nem comprar tanto e nem vender tanto pelo preço que você tá pedindo ali O que eu tô falando, pessoal? Carta com o Ederson, é o preço de venda essa aqui? Isso pra mim aqui, neste momento, tá? Mas no momento que você estiver pegando o seu vídeo ali Se estiver dentro desse período, das 11 horas da manhã até as 4 O que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu mercado, tá? Suponhamos que seja o Cavani ali Ah, eu não sei quanto que tá, mas ele falou Cavani Cavani tá na lista também, tá? Ah, deve tá ali uns 15 mil Vamos ver se tá 15 mil Ah, não tá Vamos ver se tá 18 Não Quem dera, né? Vamos ver Oh, 21 achou Opa, opa, opa 21 mil aqui vende 50 mil, 20 mil vende o Cavani 20 e 500 você consegue vender Tá vendo? Só tem uma ali Você já consegue vender Você pode até forçar um pouquinho mais Já que tem uma só Vamos colocar aqui um pouquinho mais Desde que Desde que você tenha comprado mais barato Com uma certa perspectiva de lucro Dá pra lucrar de 4 a 8 mil coins Tá? De 4 a 8 mil coins Com o Ederson consegui lucrar de 3 a 7 mil coins Tá? Ederson Legal? Então tem várias cartas Vou passar uma lista Vou falar a lista pra vocês Não sei se eu consigo digitar e deixar na descrição Não sei Tá? Se der eu coloco Mas eu tô com o tempo bem escasso Eu tô tentando otimizar o vídeo pra vocês Vocês pegarem Só a ideia Só a ideia Por quê? O que vale é que vocês vão saber Que tá saindo muito essas cartas no mercado Cartas 8.3 também tá saindo demais Tá 8.4 Bem barato Tá? Você consegue pegar o William Carvalho aí Abaixo de 750 Não 800, 850 Eu peguei e consegui vender Ah, vamos ver se eu tenho aqui gravado aqui William Carvalho O que mais que tem? Eu não sei se eu tenho aqui Aqui ó Não, aqui é o que eu mostrei mais cedo Olha o Remy Ali não Acho que eu dei uma pagada aqui Porque tava pesando demais Tava pesando demais Acabei ó Paguei aqui ó A Murata também Deixa eu dar uma olhada no Murata aqui Dá pra vocês pegarem barato também Tá? Quem gosta de investir Ó Boa nacionalidade Vamos ver aqui ó 1300 Ele tava saindo 1200 aqui Tá vendo ó 1200 ó Só marquei ali Vamos ver por quanto sai ali 1000 coins sairia tá? É um 8.3 Abaixo de 1000 Era bom investir Tá? 800 850 Olha lá 900 Eu até peguei Tá? Mas o ideal é abaixo disso Tá? Murata você consegue ali 750 Ouro não raro Consegue dar um lance Consegue comprar de 800 Mesma coisa os outros ali E esse daqui não Esse é comprou vendeu A não ser que você conheça bem o mercado Você já sabe quanto que ele tá valendo Tá? Faz leitura de gráficos Excelente Então você consegue ver muito bem aqui Porém Pra quem não conhece muito Mas tem mais de 1 milhão Tem 500 mil Você não vai sentir tanto prejuízo Se você lançar uma cartinha errada Então você pode comprar e vender Comprar e vender O lucro é de imediato ali Tá? É uma lista Vocês vão tentar Eu foquei mais no Ederson Vocês podem ver que eu vendi muito Ederson ali Tá? Eu vou até voltar aqui ó Pra vocês terem uma ideia Tá? Ó 22,250 22,500 22,750 23 Tá? Olha lá ó 22,22,500 Tá vendo ó Show de vendeu? Viu de bola Tá? Vertu Hogan Tá na nossa lista também Tá? 187 Tá ó Vídeo Nick Saindo demais 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 Ok? Muito bom Abaixo de 7 Abaixo de 6 Consegue comprar Lance Dá lance Deixa Se você tá vendo Que ela tem lance de 6 Ele tá valendo 10 Meu Não hesite Dá lance 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 Tá? Um ou outro Você vai perder Um ou outro Você vai ganhar Beleza? Independente da plataforma Você vai filtrar Vai misturar o preço Aí A plataforma está 20.750 21 Cavani 21 Cavani Aqui Tá ó Acabou de sair ali Vamos ver se tem lance 21 Vamos ver aqui Então lance pra nós Ó 20 era bom? Não Tá? 18 era bom? Não Tenta pegar de 15 14 Tá? Pode ver pessoal A partir das 11 horas Façam o filtro Vocês vão encontrar No compre já Muito barato ali 11 12 15 Aí você tem primeiro Saber quanto que ele tá pedindo A venda ali Mercado ó 50 minutos 54 Eu venderia por 20 Eu cravaria 20 Preço de venda ali 20 20.500 Ali Eu cravaria Beleza? Ó Legal 20.500 Preço de venda Aí você vai pesquisar Tá? Faça um cálculo Eu já faço mentalmente Mas 5% do desconto Cada venda Vocês vão comprar barato Já vão vender Vamos pra lista? Então A listinha é a seguinte Harry Kane Harry Kane O Kielin Show de bola Vai tá bom pra fazer isso aí O Piquet Ele tava 19.000 Tá? Não vou falar os preços pra vocês Você vai ter que filtrar E ver o que tá bom Vai tá saindo Essas cartas vão tá saindo Muito no mercado Isso é o que vale a pena Fiquem com essa ideia Tá? Ó Piquet Tá uns 19.000 coins aqui Vamos lá 19.000 Tô falando Piquet Vamos lá Vai aqui no Piquet Show de bola 19 Vamos ver se tá 20 já, né? O horário que a gente tá gravando Vamos ver 20 aqui Subiu? 20.000 coins 20.500 Tudo bem Acabou de sair Tá vendo? Então o preço de venda é esse? Não Só tem uma de 59 Você não vai confiar Então você vai no 21 Ó 21 consegue, hein? 21 consegue Ó Logo essa vai embora Essa aqui e tal Vamos ver aqui, ó 20.250 Ó Olha só Caiu uma de 19 Tá vendo? É isso que eu tô falando Você compraria? Eu não compraria Tá? Porque não vai tá no lucro Aqui pra você Ter aí de 3 a 5 mil Coins de lucro por carta Não, tá? 19 é muito preço de venda Ali Muito no limite Ali Tá? 21 Pra 19 19, 21 Não Tá? Eu compraria de 15 Eu compraria 16 eu compraria Então você tá vendo Que já tá saindo Tá? Isso numa carta Que eu mostrei Neste horário Que nem é um horário bom Que eu falei Tá? Das 11 às 4 Nem eu tô nesse horário Aí Então Meu Peguem essas cartas Que eu vou falar Dentro desse horário Tá? Ah Mas aí É de venda por 19 Não Você vai ver Naquele momento Vai Duas horas da tarde Duas horas Cuidado Que vai sair A seleção da semana Vai sair a seleção da semana Nessa quarta Tá? Então fica ligado Mais um motivo Pra você ficar de olho Tá? Vai ter muita pessoa Abrindo pack Vai ter muito pack Também Vale a pena Porque vai estar saindo Muito esses itens Também nos packs Tá? O pessoal vai querer Trocar O seu elenco Enfim E tá descartando No mercado E também Abrindo pack E descartando também Então pessoal Vale a pena Vocês ficarem de olho Nesses itens Vamos supor que No momento Que você estiver vendo Aí 3 horas da tarde Ele tá 21 mil Preço de venda Tá? Tem 3 cartinhas aqui No 54 58 Ó 21 mil Tá? Eu venderia Tá? Então Sabendo que tá 21 mil Você vai comprar por quanto? 15 14 11 Mais barato possível Tá? 18 Você compraria? Não Eu não compraria Tá? Tá muito próximo do limite Você não vai ter lucro algum Beleza pessoal? Se não você faria aí Com 8.3 Ou com 8.1 7.9 Você teria um lucro até maior Tá? Você tá mexendo com carta Com overall maior Aqui Tá? Bom Tem que ter um mínimo de conhecimento De mercado ali Beleza? Até pra você investir Cartas que estão barato Aqui Tá embaixo ainda Essa semana Pessoal dá pra encontrar Muito barato Essas cartinhas aqui Investir Ou Faça o que eu tô falando Compra e venda Ok? Não fica investindo Guardando Que eu tenho outros investimentos ali Quero até liberar isso aí Eu tô só esperando Essa semana passar E aí sim Eu quero liberar o cemitério Pra gente começar a avançar Aqui em outros itens Eu tenho itens Que as vezes fica escondido Lá atrás Lá nos Aqueles 50 Ali Quando o fim tem 50 Tem várias cartas lá Entendeu? Eu deveria mudar Esse método ali Mas enfim Eu tive que liberar Muitas coisas Pra gente poder Comprar mais E Não esconder as cartas Lá no No cemitério Tá? Bom Vamos lá então Piquet Retomando Harry Kane Excelente Kielin Piquet Allison Coleballi Godin Uau Esse tá top Cross Tony Cross Ederson Esse asterisco Esse tá saindo demais Ederson Aí vem o Cavani Vem o Pidjanic Show de bola 8,6 Ali Aí tem o Thiago É 8,7 Né Tem o Casemiro Tem o Benzema Também Asterisco Aí sai demais O Navas Keylor Navas O Bernardo Silva 8,7 Tá baratíssimo Esse item aqui Vai tá saindo muito Vert Hogan Também Muito bom O Fernandinho Muito bom Então dá pra vocês tentarem pegar 8,6 8,7 8,8 Até uns 8,9 Ali Na baixa O mercado tá em baixo Aí ainda Pra esses itens Tá Agora se você quiser comprar E já vender Façam isso É o que eu estou fazendo Legal Quer investir Atenção Você tem que conhecer um pouco Do mercado Tem que saber ler gráficos Também Se você usa muito Footbeam Ou outras plataformas Que tem gráficos Né Você tem que saber Ver aí Como é que tá Semana passada Como é que foi As duas semanas Semana passada Cuidado Teve evento Então tem Você tem que ver Tudo isso daí Beleza Então eu já tô comprando E vendendo Fica mais fácil O lucro é rápido Eu fiz mais de 140 mil coins Só nessas cartas aqui Principalmente no Ederson Mostro pra vocês Novamente aqui E tenho mais pra vender Tô for Tô forçando aqui Algumas Ó Já vendi essas aqui Eu tô forçando Umas ou outras Quer ver ó Só que é daquela Daquela lista Específica Lá que eu fiz Né Vídeo do segredo Revelado Né Último segredo Revelado 27 cartas Né Acima de 10 mil coins Também Cartas pratas E cartas Bronze Que estão caras Tá Essa é uma delas Beleza Se você for filtrar Aqui Eu não sei se eu filtrei Nesse vídeo Mas vamos lá Posso mostrar pra vocês Aqui ó Vamos zerar aqui Ó lá Deixar em aberto Tá 10 10 Fiquem de olho Sempre nos lances Tá Lances muito bom Esse aqui No momento Ó lá Esse lance 6 e pouco Eu vou dar Ela vale aqui Uns 8500 Essa carta Tá Eu dei aquele lance De 6 O ideal é 4 Por ali Eu dei de 6 Porque eu sei que Eu posso vender Por 8 8500 9 mil coins Tá 8500 eu consigo vender Sempre faço um teste Tá Ó lá Cadê Deixa eu dar uma olhada Aqui Eu até já vendi Aqui Até já vendeu Ela ali Tá vendo Ó Ó lá 8500 Uma delas Tá Deixa eu mostrar aqui Ó Que eu tenho mais Até Ederson Aqui pra ver Ó Tem mais uma Aqui ó 22 750 5 minutinhos 5 minutinhos Vou tentar vender Nesta quarta-feira Tarde Ó Tem mais aqui ó 22 750 22 250 E é isso aí Tá Tem as cartinhas Que a gente pegou Barato aqui Né ó Ó 6 6 Que mais aqui ó 5500 Tô esperando elas valorizarem Né Como tem bastante Ainda no mercado Mas eu sei que ela valoriza Tá Dá pra vender Até uns 9 mil Só que demora Porque ainda tem que esperar Sair essa seleção da semana Esperar os pacotes Talvez no final de semana ainda Ou na próxima semana Então eu vou descartando aos poucos aí Mas eu quero um lucro de 9 mil 9 mil e pouco aí Quero um lucro aí Comprei por 6 7, 8, 9 É 3 mil e pouquinho Até 9, 200 Eu tô lançando Por carta é Porque eu tenho aqui ó Tenho muitas compradas Abaixo de 5,500 Aqui ó Dessas cartas né Ó lá ó Deixa eu ver isso aqui Ó 5,500 Ó lá ó 5,300 Tá vendo ó 7 mil eu já consigo vender Ó 5,500 Mas eu quero um lucro maior Ó 5,600 6 6,100 Peguei mais Pelegrino Aqui ó 5,500 6 5,600 Tá vendo ó 5,300 Precinho bem camarada Ó 5,200 Tem umas de 6 ali 6 9 mil Já tô no lucro bom Por carta aqui hein pessoal Ó 5 e pouco ó Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem mais lances aqui Pra gente dar Tem umas de 6 ali Ó lá Acho que 7 mil A gente já consegue vender Tá Tem que esperar Essas cartas saírem Da seleção da semana Nessa quarta-feira Que promete hein Saindo aí Essa outra seleção A gente vai ver Se isso daqui vai ficar Vai parar de sair Nos pacotes né Tô passando aqui Mas parece que tá passando nada O mercado Às vezes Fica meio Zoado aqui E aí Vocês vão acompanhar Essas vendas também Tá Eu tô vencendo o que Aqui Ah O outro lá Capaz que eu vença mesmo Acabou de sair Uma de 9700 Tá vendo Acabou de sair Ih mano Vou vencer isso aí Beleza Aí vocês vão acompanhar Tudo isso aqui hein pessoal Essas vendas minhas Eu tenho quase 50 itens lá Ah então O que eu falei né Essas cartas aqui Estão em baixo Dá pra você ir fazer investimento Também Olha só Olha só Olha só Aqui ó 850 eu comprei Tem vários lances 750 ali ó Se quiser já vender Agora a gente já vende hein Olha lá Tá vendo Tem bastante lances Aqui hein Pra você dar esses lances E deixar ó Vai dando todos esses lances Aqui ó Ó Lance virgem Aqui ó Ah já deram né Dá um 750 Não tem importância não O mais caro Que ela O mais barato Que ela fica aqui Quando tá na O preço normal Dela ali É acima de 1200 Tá Os caras já passaram O rodo aqui Na 1700 ó Já vai aqui No 750 já Ah já Tá vendo ó Compraram por mil Tá vendo ó Então é isso pessoal Acho que vale a pena Também fazer esses investimentos Ali Tá 8.3 Tá bom Só que eu tô lá Esse vídeo específico Então Só retomando então Harry Kane Kielin Piquet Arisson Colibari Goldin Cross Tony Cross Ederson Cavani Pidjanic Thiago 8.7 Casemiro Benzema O Bernardo O Silvio O Navas O Vertogen E o Fernandinho Esses são os melhores Que vão sair Nesses pacotes Aqui dessa quarta-feira Que dá pra fazer Aquela compra Aquela venda Já com uma certa Margem de lucro Considerando 5% De desconto Beleza Não é investimento Comprou Vendeu Com lucro Beleza Quer investir Tem que conhecer o mercado Beleza Valem também Essas cartas aqui Pra quem quer Investimento Ali Também Estão boas Preços legais Legal Show de bola Fantástico Ótima quarta Tchau 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 Tchau